Luiz Carlos Sr. Presidente, eu faço o pedido de questão de ordem para registrar a presença do ex-vereador James Costa que fez um excelente trabalho aqui e do ex-vereador de Canaveira ali, Justino Mello Obrigado, presidente Vereador Juarez, pelo tempo de 10 minutos Boa tarde a todos quero aqui saudar a mesa com o nosso presidente Lucas Paiva senhores vereadores, parceira da comunidade aqui presente imprensa e alguns amigos meus da Precisa Bel quero agradecer a vocês pela presença nos últimos dias me circulando nas redes sociais uma matéria como nome uma matéria que foi colocada de forma irresponsável essas pessoas não me conhecem não conhecem a minha família não conhecem a minha história e tenho certeza que fizeram isso apenas e única e exclusivamente para me prejudicar eu não tenho nenhum tipo de acordo com essas pessoas que estavam nessa conversa vou aqui citar o nome porque infelizmente aconteceu o fato entre Jamil e Sr. Cássio Brandão não tem nenhum telefonema meu com essas pessoas não tem nada que envolva o meu nome nessa situação mas de forma irresponsável algumas pessoas fizeram essa sujeira comigo mas eu tenho dor no coração tenho uma família maravilhosa tenho amigos que me conhecem eu me conheço eu me respeito para mim respeitar vocês eu primeiro me respeito é parte do princípio é um aprendizado fácil eu primeiro me respeito para respeitar vocês então gente isso é uma conversa infundada a justiça está aí os telefones todos deles inclusive o meu provavelmente possa estar grampeado então não tem nenhuma conversa minha nem com o Cássio nem com o Jamil fiz campanha contra esse governo todos vocês sabem disso fui perseguido aqui dentro dessa casa por eles inclusive saí da Secretaria de Desenvolvimento Social na qual trabalhei cortaram o meu salário pedi exoneração eu tenho esse documento infelizmente eu não trouxe como é que um cidadão desse vai pegar 60 mil na mão de quem quer que seja e o mais grave gente é como eu estou dizendo a vocês eles tentam de todas as formas denigrir a minha imagem falo o nome de três pessoas nessa conversa mas essas pessoas insistiram em colocar só o meu nome de forma perversa não pensando no pai de família não pensando no ser humano juarez pela presença obrigado pela parte vereador no mesmo no mesmo trecho que citam o nome de vossa excelência cito o nome de Lucas primeiro que cito o nome de Lucas eu não sei se é o meu Lucas eu não sei se é o Lucas que estava organizando a campanha deles que pelo que me disseram é o tal de Lucas Lopes ontem eu como presidente da casa como um ser humano foi visitar o vereador Jamil para dizer que o vereador hoje em Poçado Luiz Carlos ia fazer parte dos vereadores a partir de hoje e eu fiz um questionamento para ele e mandei ele perguntar ao próprio Cássio que foi o próprio Cássio que disse que era Lucas de 400 mil eu mandei ele perguntar a Cássio eu pedi para o vice-diretor fazer parte da conversa foi o procurador da casa comigo e falei pergunte a Cássio quem é o Lucas porque os 400 mil não apareceu até hoje ele falou é tinha um Lucas que estava ajudando a campanha de Cacá eu falei então ele vai ter que provar quem é esse Lucas porque até hoje não apareceu esses 400 mil obrigado pela parte vereador é o que chama a atenção na verdade Lucas presidente o que chama a atenção na verdade é as pessoas enfatizarem constantemente o meu nome tinha o nome do senhor presidente que não era o senhor graças a Deus e tinha o nome de outra pessoa que é o deputado não faço parte de nenhuma dessas agramiações partidárias eu sou do PMDB e isso gente me deixa triste porque tanta maldade eu fui um dos vereadores mais votados dessa cidade uma campanha constituída na minha comunidade onde eu tive 1400 votos ali dentro 591 votos foi fora mas sempre de maneira humilde respeitando meus adversários eu não admito que meia dúzia de vagabundos certo pessoas inescrupulosas peguem e usam o meu nome de forma arbitrária tentando deniguinhar minha imagem o cidadão que sai pra uma campanha dessa forma que vocês vão ver aqui agora não tem necessidade de ter 60 mil no bolso olha o material de trabalho de um vereador meia dúzia de vagabundos estão tentando deniguinhar minha imagem olha o material vocês sabem o que fez isso aqui gente minha filha minha filha minha filha gente minha mulher noites e noites trabalhando pra meia dúzia de bandido ficar tentando deniguinhar minha imagem olha o material do vereador no dia de campanha é esse aqui ó cheques senhores então isso é triste isso é cabe a gente repensar ver que essas pessoas de fato esses que dizem que são da mídia que tentam fazer da rede social o trabalho deles que repensam gente quem tá aqui falando com vocês hoje é um pai de família assim como é comigo poderia ser com qualquer um dos senhores é isso que eu tenho pra falar certo eu sou um cidadão de bem 50 anos de idade nunca me envolvi em nenhum ato ilícito meu pai vendia farinha na feira construímos nossa casa tudo dali ó do de julho ali ó na feira meu pai vendia farinha e Juarez bateu o meu dinheiro eu pegava carrego na feira porque meu pai não me dava dinheiro ele me dava o quanto ele queria mas eu queria dinheiro meu aos 13 anos de idade eu comprava uma bicicleta pra mim certo sempre trabalhei na minha vida Joanes Industrial White Tech comecei a minha vida aqui com o Jalete de Souza na Safira de onde saí todas essas empresas que passei pedi pra sair sabe por quê porque quando eu não tava satisfeito é isso que o cidadão deve fazer agora jamais tirar dinheiro de alguém isso eu nunca vou fazer eu quero que vocês que tão fazendo isso comigo me respeite não só eu todos os companheiros vereadores aqui presentes vocês respeitem nós somos pais de família e isso causa um dano muito grande gente até eu explicar a sociedade de Deus que eu não fiz isso vai demorar muito tempo mas vocês já começaram a fazer minha campanha eu já fui no Meira eu já fui associação Nossa Senhora da Luz eu já fui na associação do Cururupe eu já fui em várias associações onde graças a Deus fui bem recebido e o que me dá e me deixa feliz é a confiança deles no ser humano Juarez Barbosa e isso é que me deixa feliz passei por aqui servidor público vi minha postura se eu fosse bandido eu aceitava acordos mas eu não quis quis seguir meu caminho com meu povo com minha comunidade e com minha família agora eu vou agradecer essas pessoas que de forma brilhante por dizer assim dessa forma me ajudaram em desfazer essa maldade certo? porque isso realmente é uma maldade que estão fazendo comigo eu quero agradecer ao programa Verdade Bendita de Denis Doria na rádio Conquista FM na rádio Baiana no programa Tropa de Elite com Robertinho Scarpita no programa Hora da Verdade com Luque Rei o tabuleiro de Vila Nova nos blogos Agravo de Jânio Saraújo no Gusmão Milhão e 24 Horas e a Guilhotina gente eu quero agradecer a vocês de coração porque vocês me conhecem e fico feliz porque vocês não tomaram a atitude arbitrária que essas outras pessoas tomaram saí tentando a minha imagem sem saber o que de fato ocorreu já foram logo pegando a matéria e o que eu estou dizendo o que mais me impressiona dia mês eu olhei a Reis conversei com ele rapaz aqui é um pai de família não faço isso não ele retirou a matéria e um vagabundo Roberto por favor gente me lembre o nome dele aí Fabio Roberto de forma estranha absurda foi lá e botou a matéria foram duas vezes mais de três vezes eu não sei porque isso vereadores então é isso que eu tenho a dizer a vocês agradeço o carinho de vocês a confiança de vocês porque quem está aqui é um ser humano é um pai de família e jamais ainda digo mais eu vou porque eu não sei como é que essa essa informação vazou eu vou tomar minhas providências não estou querendo assustar ninguém não é para me defender mesmo né vou procurar justiça aonde eu puder ir eu vou ir para defender o meu nome o nome da minha família e a própria minha comunidade muito obrigado gente boa tarde vereador Juarez eu não tenho nenhuma procuração para poder defender vossa excelência mas eu reconheço o homem de longe o homem eu não tenho uma procuração para poder defender que eu sei